Luva confeccionada em malha de algodão com revestimento em PVC e palma com microgrânulos de PVC tornando-a antiderrapante. Sendo a luva confeccionada nos comprimentos de 26, 36, 46 cm e tamanho 9,5 G. As luvas da linha PVC Línea são indicadas para atividades que necessitem de proteção a agentes agressivos mecânicos tais como abrasão, corte, rasgamento e perfuração, umidades e produtos químicos tais como agressivos básicos, sabões, detergentes, amoníacos, álcoois e soda cáustica. As luvas são muito versáteis, pois resistem a diversos produtos químicos com a vantagem de resistir a riscos mecânicos. Não devem ser utilizadas na presença de chamas. Legenda por Sônia Ruberti